Vem dançar com o botolinho, oi! DJ, vem dançar! Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Pensei que achasse bem os planos que um dia fiz Pra mim, você e eu Vou dizer que nessas frases tem o povo de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo, eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesse traço vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, mundo, mundo Isso é o amor Isso é o amor Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Pensei que achasse bem os planos que um dia fiz Pra mim, você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem o povo de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo, eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesse traço vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, mundo, mundo Isso é o amor E nessas frases tem o povo de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo, eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesse traço vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, mundo, mundo Isso é o amor Isso é o amor Vem dançar no Jouto Lima Arrocha tudo Alô, Ritos Calacina Um abraço, garoto Toda a boca é do Acre